Fala, galera! Belezinha? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula desse curso de termodinâmica, um curso que está sendo muito divertido para mim, a gente está aqui gravando, eu tenho me encantado na preparação das aulas, nos meus estudos. Sempre que a gente começa a preparar um curso novo, a gente entra em contato com uma área que a gente já tem alguma familiaridade já, como professor, mas que tem as suas questões específicas e, pelo menos para mim, no processo de pegar esses assuntos e traduzir eles para um discurso que vire aula, eu acabo aprendendo muito. Então, para mim, é sempre muito legal gravar curso, preparar cursos novos, e está sendo mó barato preparar esse curso de termodinâmica, que eu estou curtindo real oficial. Eu vou minimizar aqui a minha cara para dar uma geral na lousa que eu preparei. Até agora, a gente vinha basicamente contando a história da termodinâmica, contextualizando historicamente, definindo os tipos de abordagem termodinâmica. Definimos na última aula o que seria um sistema termodinâmico, um sistema aberto, também chamado de volume de controle, um sistema fechado, que pode ou não ser isolado. Definimos as vizinhanças, a fronteira de um sistema. E estamos nessa parte inicial, que eu acho que é muito importante, de definição de coisas. Então, hoje vai ser uma aula de definição ainda. A gente tem que definir muitas coisas antes de começar a enunciar as leis da termodinâmica. E eu entendo que o aluno de engenharia, ele é um animal muito interessante, o aluno de engenharia. Porque é um animal que gosta muito de física, de matemática, de ciências exatas. Ao mesmo tempo é um impaciente, ele não gosta de ficar muito tempo vendo definições ou deduções matemáticas. Então, ele meio que gosta e não gosta. Porque para ele, ele enxerga muito a física, a matemática como ferramenta para uma finalidade. Isso não é uma crítica. Isso é uma constatação que eu percebo dando já a aula de engenharia para engenheiros há muitos anos. Então, eu percebo que se você não mostra para o aluno, no processo de construção daquele conhecimento, aonde ele vai usar, ele já fica nervoso, impaciente, quer ir embora. E você não consegue reter esse cara por muito tempo. Essa é uma dificuldade para quem ministra matérias da área das termociências. Que são disciplinas que precisam de muitas construções, de muitas definições. Termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor. Não são matérias que você já vai chegar logo no começo e resolvendo o problema de engenharia, aplicando isso. Termodinâmica principalmente, que é cheio de definição. Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, para que vocês prossigam aqui comigo nessa parte inicial de definições. Porque ela vai compensar. Na aula de hoje, eu vou definir propriedade termodinâmica, estado, processo, ciclo, etc. E já vou colocar nessas definições assim, aonde elas vão ser úteis no contexto de engenharia. Então, vai ser uma aula de definição, mas ao mesmo tempo, em que eu vou mostrar para vocês... Está muito torta a minha cama, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Em que eu vou mostrar para vocês também já, aonde isso vai ser aplicado no contexto de engenharia. Então, vamos começar do começo. Na última aula, definimos o sistema. E aqui, a gente vai começar definindo fase e substância pura. Eu vou minimizar a minha cara, para vocês poderem ler aquilo que eu coloquei aqui no quadro. Então, a princípio, a gente vai definir fase da seguinte maneira. Para a gente, a fase vai ser entendida, compreendida como uma quantidade de matéria que é homogênea, tanto em composição química, quanto em estrutura física. Então, aqui a gente tem uma distinção química e física que vai ser importante para a gente entender o que é uma fase num contexto termodinâmico. Nesse contexto, a gente fala de homogênea. Essa palavra está associada ao fato da matéria ser ou toda líquida, ou toda sólida, ou toda vapor. Tem a ver com esse estado da matéria que a gente está familiar. Então, aqui, por exemplo, nessa figurinha aqui da direita, eu tenho um copo com gelo. Eu tenho aqui duas fases diferentes de uma mesma substância pura que a água. Então, em seguida, a gente define o que é uma substância pura. Uma substância pura, para a gente, é um pedaço de matéria que tem uma composição química uniforme e invariável. Então, a água representa uma substância pura, por exemplo. Nesse contexto, a gente poderia também falar que uma mistura uniforme de gases pode ser entendida como uma substância pura, desde que ela se mantenha como um gás ali dentro e não reaja quimicamente. Por que isso é importante aqui para a gente? Deixa eu pôr minha cara aqui de volta. Porque o ar, que é essa composição, essa mistura de gases, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem argônio e tal, ele vai ser entendido como uma substância pura. Isso é muito importante. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, sei lá, um copo, tem água e tem óleo. Aqui eu tenho duas fases e tenho duas substâncias puras em cada fase. Aqui eu tenho, sei lá, água e óleo, um corante e tenho bolhas também. Então, eu teria três, duas fases aqui, água e óleo. E dentro de cada fase aqui, eu tenho outra fase, porque eu tenho bolhas no óleo e bolhas na água. Eu tenho mais de uma fase em cada camada visível de separação por ter ali bolhas e líquido, além do fato de ter aqui realmente duas substâncias puras diferentes. Ou três, na verdade, porque o ar que está aqui dentro nessas bolhas também é uma terceira substância pura. Então, aqui tem uma bagunça de fase, de substâncias puras. E aí, você poderia perguntar, tá, o que isso tem a ver com o meu interesse como aluno de engenharia? Por que, para mim, é importante eu entender o que é uma fase, o que é uma substância pura? É uma pergunta que eu acho que é legítima que você faça aqui nessa aula. E aí, para responder a sua pergunta, eu vou definir aqui alguns tópicos, tá? Vou minimizar de novo o meu rosto para a gente poder ler direitinho. E aí, eu vou construindo com vocês aqui alguns entendimentos, por base em definições, que vão responder essa pergunta, ou seja, aonde que as definições de fase e substância pura se encaixam num contexto de engenharia. E, ao mesmo tempo que eu vou responder essa pergunta, eu vou discutir aqui outros conceitos subsequentes. Então, a primeira afirmação que eu faço aqui, vou até pegar uma régua, caso eu precise realmente sublinhar alguns pontos interessantes, é o seguinte, todas as máquinas térmicas, máquinas térmicas, vamos ler aqui, vamos entender, motores a combustão interna, turbinas a gás, turbinas a vapor, sistemas de ar-condicionado, refrigeração, essas máquinas, essas engenhocas humanas que vão estar associadas a alguma forma de conversão de calor em trabalho, elas vão ser modeladas, para a gente entender como elas funcionam, em termos daquilo que vai acontecer com uma substância pura, geralmente, em contextos de engenharia, a gente vai usar ar, água ou fluido refrigerante, por exemplo, em contextos de refrigeração a-condicionado, e o que a gente vai usar vai ser o entendimento daquilo que acontece com essa substância pura, quando ela percorre uma série de processos físicos que vão mudar, ao longo desses processos, as propriedades dessa substância pura por meio de ciclos termodinâmicos específicos. Então, aqui, eu vou sublinhar a palavra máquinas térmicas, que é importante, tem uma disciplina inteira de engenharia chamada máquinas térmicas, que o aluno geralmente faz depois de ter feito termodinâmica, e elas vão estar associadas, em termos de modelagem, então a gente pode pôr aqui modeladas, em termos daquilo que acontece com uma substância pura, quando ela percorre uma série de processos físicos que vão alterar suas propriedades por meio de ciclos termodinâmicos. Então, veja quantas definições vão surgir em decorrência dessa primeira ideia. Vamos definir aqui o que eu estou chamando de processo. O que eu chamo de processo termodinâmico é um processo físico que dentro desse contexto da termodinâmica de equilíbrio, ele vai levar uma substância pura de um estado de equilíbrio termodinâmico a outro por meio de variações nas propriedades. Então, por exemplo, deixa eu pôr minha cara aqui para a gente não ficar também muito tempo sem se ver, eu estou falando o seguinte, que para eu entender como as máquinas térmicas funcionam, como um motor gera potência, como um ar-condicionado consegue retirar calor de um ambiente que já está frio, deixar ele mais frio ainda, mandando esse calor para um ambiente mais quente, percorrendo esse caminho inverso, como uma turbina a gás se vale das alterações das propriedades do gás que vai entrar movido por um compressor numa câmera de combustão, vai expandindo a turbina e tal. Para eu entender esses caras, eu vou sempre olhar para um ciclo de processos que vão acontecer com essa substância pura e que vão alterando as propriedades dessa substância pura entre estados de equilíbrio termodinâmico. E aí vem a definição de ciclo termodinâmico. O que eu chamo de ciclo aqui vai ser uma sequência organizada de processos termodinâmicos, uma sequência estruturada de processos termodinâmicos que vai fazer com que essa substância pura vá andando por um espaço de variação de propriedades e ao final de um ciclo ela volta para onde começou. Então a gente vai idealizar ciclos termodinâmicos que vão ser úteis para o nosso entendimento de como máquinas térmicas, motores, turbinas, ciclo de compressão a vapor que a gente usa para entender sistemas de refrigeração, arco-condiçado, funcionam. Então aqui a gente tem que definir o que eu estou chamando de estado termodinâmico. Um estado vai ser uma condição de um sistema que vai ser definido pelas suas propriedades. Eu vou gastar um bom tempo aqui da aula de hoje viajando filosoficamente em termos do que eu estou chamando de propriedade termodinâmica. Porque veja, existe aqui um trabalho que eu entendo de construção axiomática de definições, de conceitos, de ideias que vão se somar para que a gente possa de fato construir a nossa ciência. Eu ainda vou chegar nas leis da termodinâmica, mas eu tenho um caminho a percorrer antes disso. Bom, só para finalizar essa definição inicial, eu estou chamando de equilíbrio termodinâmico essa condição que uma substância pura atinge quando ela está em equilíbrio mecânico, então não tem ali um movimento macroscópico que eu perceba, equilíbrio térmico, toda a minha substância está à mesma temperatura, equilíbrio químico, eu não tenho reações químicas acontecendo ali que vão mudar a estrutura da minha substância pura, e equilíbrio de fase, ela não está mudando de fase. Se eu estiver nessa condição de equilíbrio mecânico, térmico, químico e de fase, eu estou numa condição de equilíbrio termodinâmico. Pronto. Então essas são as definições iniciais das palavras que a gente vai usar aqui na nossa construção, tá? Bom, para a coisa ficar mais clara, eu vou dar aqui um exemplo, porque com exemplo o aluno sempre entende bem as coisas. Deixa eu aumentar isso daqui. Então imagine que você queira entender o funcionamento, vou aumentar um pouco mais aqui ainda, dessa planta aqui sofisticada, que é um esquemático simplificado de uma planta a vapor que gera potência. Eu vou tentar ler aqui com vocês o que seria isso daqui, tá? Então aqui eu tenho, deixa eu pôr minha cara aqui maiorzinha, para vocês verem minha bandeira dos rabones aqui. Deixa eu também aumentar essa luz aqui. Bom, eu tenho esse esquemático aqui do que seria uma planta de geração de potência que usa um ciclo a vapor aqui, né? Eu tenho, vou colocar assim a parte principal do ciclo, que é essa parte A, para a gente poder ler e ver o que está acontecendo. Eu tenho aqui, nesse pedaço aqui, eu vou puxar uma setinha, uma bomba. Essa bomba, ela vai empurrar a água dentro dessa caldeira, boiler. Então, quando a água, que é a minha substância pura, chega na caldeira, ela foi pressurizada e aquecida. Eu vou dando energia para a água, ela chega aqui em estado líquido, na caldeira, né? Conforme ela vai sendo aqui aquecida, ela vai virando vapor, vira um vapor superaquecido, que a gente chama. E aí, esse vapor superaquecido, ele vai entrar aqui, nesse pedacinho aqui na turbina, bombando, vai, cheio de pressão, energia, pá! e aí ele vai encontrar uma turbina no qual ele vai, tipo, se expandir. Nessa expansão, ele libera essa energia que ele acumulou para a turbina e aí ele gira um eixo. Esse eixo da turbina vai estar girado num gerador elétrico, que basicamente, pela lei da indução de Faraday, vai conseguir fazer com que essa variação de fluxo no campo magnético gere uma força eletromotriz e isso vai gerar energia elétrica. Então, aqui, onde está esse eixo, está a minha geração de potência. Agora, esse vapor que se expandiu na turbina, eu não jogo ele fora, eu faço alguma coisa com ele. Quando ele se expande, ele, basicamente, no final da turbina, aqui na saída, ele vira meio que uma mistura de vapor cheio de umidade ainda, meio líquido, que a gente chama de uma mistura bifásica, mais vapor do que a água e para que ele volte para a bomba, porque bomba trabalha com água líquida, ele tem que passar por um condensador, que é esse cara aqui, estou sublinhando, para que ele perca calor para o meio, volte a ser líquido e entre de novo na turbina. Esse aqui é o ciclo principal. Essa parte secundária, dessa torre de resfriamento, é só para você, tipo assim, resfriar esse vapor que sai da turbina. E aqui, a gente tem também uma torre de queima de gases que na verdade, tipo, ela serve para eu ter a exaustão daquilo que eu vou alimentar de combustível e ar aqui, para botar fogo, tacar fogo, esquentar essa água pressurizada que vem da bomba que passa pela caldeira. Então assim, esse pedaço aqui assim, dessas torres que eu estou pondo aqui e aqui, são pedaços meio que acessórios assim, do ciclo. O grosso mesmo está aqui, esse aqui é o pedaço de fato importante para a gente entender o ciclo termodinâmico de geração de potência numa planta a vapor. Ele é composto por uma bomba, uma caldeira, uma turbina e um condensador. Aqui ele vai receber calor na caldeira, entra calor, ele vai rejeitar calor aqui no condensador, ele vai receber um trabalho, um input de energia na bomba que vai ser muito pequeno em relação ao trabalho que ele vai liberar ou expandir na caldeira. Como é que a gente entende isso daqui funcionando em termos da termodinâmica? A gente faz um ciclo termodinâmico que é isso daqui. Isso daqui é um ciclo temperatura-entropia, eu ainda não defini nem temperatura e nem entropia que são duas propriedades termodinâmicas, mas é um ciclo no qual a gente vai vendo o que acontece com esse fluido em cada ponto. Então aqui a gente tem o ponto 1, o que é o ponto 1? Vamos para o desenho aqui do lado. Deixa eu meninar meu rosto que está muito grande. Só um segundo. Minha carinha pequenininha aqui. Então o que é o ponto 1 de acordo com esse desenho? 1. Cadê 1? Aqui. É esse cara aqui. É o que está entrando na turbina. Essa curva aqui que eu ainda vou mostrar é uma curva que é uma curva de saturação da água. Então aqui desse lado eu estou com água líquida. Aqui eu estou com vapor. Nesse meio do caminho eu estou evaporando daqui para cá. Então o 1 eu estaria chegando como vapor ali na turbina. Ele sofre uma expansão do vapor. Nessa expansão ele esfria. Oh meu Deus! Deixa eu abrir a minha régua porque eu não consigo desenhar as coisas aqui. Então nessa expansão ele esfria aqui e o vapor vem para essa outra condição que é a condição 2 que está bem no meio do caminho entre o ponto 3 que é o ponto em que ele é líquido e esse ponto aqui que seria o ponto que seria o vapor que eu chamo de vapor saturado. Como ele começa ele para de ser líquido e começa a poder virar um vapor super aquecido que eu estaria aqui sei lá. Beleza. Bom esse ponto 2 que é na saída da turbina é eu tenho uma água cheia de líquido. Então esse cara passa entra aqui no condensador ele acaba de mudar de fase ele volta a ser líquido no ponto 3 ele entra na bomba a bomba pressuriza ele acaba esquentando bem pouquinho mas muito pouco então no ponto 4 ele saiu da bomba e aí do 4 até 1 é a caldeira então ele é um líquido ele esquenta começa a mudar de fase aqui está esquentando mudando de fase chegou e virou um vapor aqui que pode ser super aquecido ou saturado aí entra na turbina e volta. Então olhando para esse comportamento das propriedades termodinâmicas temperatura e entropia por exemplo nesse ciclo eu consigo calcular tudo que eu tenho que calcular para entender como que uma planta de geração de potência a vapor funciona. Então assim é muito importante a gente entender como que essa substância pura que no caso aqui é água vai tendo as suas propriedades alteradas conforme ela percorre um ciclo para que através disso eu possa quantificar coisas de interesse de engenharia nesse contexto. Entendendo então como essas propriedades variam ao longo do ciclo eu posso obter as seguintes informações aqui que eu pus como exemplo quanto de calor eu gero na caldeira quantos quilos por hora eu tenho que queimar de combustível para gerar esse calor qual que é a vazão mástica quilos por segundo por hora de água que eu vou ter que ter percorrendo ali o meu ciclo para gerar uma certa potência elétrica no gerador qual que é a taxa de resfriamento no condensador e como é que eu tenho que montar esse setup para isso qual a vazão mástica que vai ter que vir aqui dessa torre de resfriamento para poder esfriar esse vapor misturado com água que sai da turbina até ele condensar qual a potência que a turbina gera enfim todas as informações úteis de engenharia para esse contexto elas vão ser obtidas compreendidas simplesmente em termos do entendimento de como as propriedades de uma substância pura vão variando conforme ela percorre esse ciclo termodinâmico tá então assim isso aqui é fundamental isso é muito importante e aí a pergunta né o que a gente vai ter que fazer então para conseguir estimar tudo isso primeiro entender as leis da termodinâmica que eu ainda nem apresentei aqui vou ver se eu começo a fazer isso na aula que vem mostrar a lei zero da termodinâmica depois a primeira lei a segunda e tal saber usar tabelas termodinâmicas que vão ser tabelas que você vai consultar e que vão ser úteis para você estimar os valores das propriedades dessa substância pura em cada estado principal do ciclo eu não tenho que entender na termodinâmica de equilíbrio de engenharia por exemplo o que acontece nesse desenhozinho aqui ó em cada trecho simplesmente o que eu tenho que saber é qual que é o estado da minha substância no ponto 1 no ponto 2 3 e 4 sabendo isso eu resolvo tudo tá eu nem comentei aqui ainda de entropia nesse diagrama temperatura e entropia porque eu nem defini isso daqui ainda vou chegar lá ainda quis interpretar mais em termos da temperatura esquentou esfriou porque fica mais fácil de você entender que esse cara está sujeito a processos termodinâmicos em ciclo e que é isso que vai fazer com que essa turbina consiga gerar potência para a gente então vai ser fundamental que a gente entenda como isso funciona saiba usar tabelas termodinâmicas vou ver se eu ensino isso na próxima aula também e conheça as leis da termodinâmica que a gente vai usar aqui para poder calcular essas quantidades aqui tá bom então aqui agora eu vou me permitir brisar viajar profundamente filosoficamente porque se não tiver isso não tem graça para mim eu estou aqui tentando fazer aquela motivação inicial para vocês convencê-los de que isso aqui é legal é importante o professor é meio que esse palhaço também que tem que convencer os alunos de que isso dá é importante e tal porque não sei a gente está já condicionado a um sistema de ensino tão chato tão entediante tão monótono tão babaca tão repressor assim que desde pequenininho você vai na escola e tem que pedir autorização para ir ao banheiro acho que isso é uma coisa horrível de fazer com uma criança assim então você acaba aprendendo que isso dá meio que uma prisão assim né porque foi condicionado a isso e você não consegue mais ver graça nisso então o cara que ensina tem que fazer todo um trabalho de convencimento assim né o mercado capitalista ele convence vocês de que é importante estudar porque você vai receber mais dinheiro eu acho essa motivação assim muito pobre do ponto de vista espiritual de quem realmente está mais interessado assim nos saberes mais elevados assim da consciência humana para mim a motivação principal é olha que interessante esse rolê então fiz a minha parte de motivação inicial principalmente para os alunos de engenharia e agora eu quero me permitir brisar porque essa é a minha aula e eu quero aqui me divertir então eu vou definir o que é uma propriedade e vou viajar nisso daqui vou me limitar aqui pegar meu rosto e minimizar para a gente poder definir propriedade então vamos lá deixa eu beber aqui minha água para a gente então definir o que chamamos de propriedade bom segundo esse livro do Morin do Shapiro uma propriedade é basicamente uma característica é uma característica macroscópica de um sistema que pode ser massa pode ser volume pode ser energia pressão temperatura entropia entalpia energia interna etc para a qual você pode atribuir um número um valor numérico esse cara está a 58 graus Celsius é um número 58 e esse valor é atribuído num dado tempo sem que eu precise necessariamente conhecer toda a história do meu sistema tá então assim temperatura para mim é uma propriedade porque eu falo assim mãe estou com febre aí ela fala assim quantos graus meu filho você fala 40 ela entendeu na hora o recado vamos para o hospital ela não pergunta 40 mas como é que é essa curva aí de variação no tempo para realmente entender o que está acontecendo não tem que saber a história você dá um número ela entendeu o recado entendeu essa característica né você está com febre então eu vou dar aqui um exemplo que eu acho bem interessante num contexto de fluidos magnéticos que é a minha área de pesquisa né o que é um fluido magnético para quem nunca viu assim deixa eu pôr minha cara aqui de volta isso aqui vai dar uma noção clara da relação entre o micro e o macro nesse entendimento do que é uma propriedade macroscópica então eu tenho aqui essa figura na esquerda desse material que parece uma coisa do filme assim do exterminador do futuro né esse óleo magnético esquisitíssimo que é um fluido magnético com ferrofluo esse cara é basicamente um líquido base né um óleo base e nesse óleo eu taco um monte de partículazinha de tamanho nanométrico nano de material ferromagnético então aqui eu fiz um desenhozinho eu pego esse volume material e se eu vou dando um zoom aqui nesse cara um pouquinho certinhas né eu vou ter no interior desse líquido nanodipolos magnéticos se eu dou um zoom maior ainda eu tenho aqui esse detalhe das partículas magnéticas que são esses carinhas pretos com esses surfactantes que tem na superfície o que seria isso? aqui eu tenho um detalhe melhor da partícula uma partícula magnética ela tem um tamanho médio de 10 nanômetros de diâmetro e aí essa partícula se você ela é meio que um imã permanente tá ela é um imãzinho ali ela já tá magnetizada só que ela é tão pequenininha tão pequenininha que quando ela tá dentro desse líquido ela fica o tempo inteiro sentindo as colisões das moléculas do líquido base onde elas estão inseridas na superfície delas então elas ficam meio que quicando assim o tempo inteiro e girando como elas estão sempre meio que girando e quicando mesmo que sejam magnéticas a suspensão como um todo não tem uma direção preferencial em que elas estão alinhadas e tal então sem um campo esse cara nem se magnetiza agora como elas são magnéticas das partículas pode ser que se eu deixo elas quietinhas ali no líquido elas vão lá colidindo com as moléculas e tal e como são imãs elas podem meio que agregar e formar vários agregados de tal sorte que elas acabariam ficando muito grandes iriam sedimentar e iria rolar uma separação então esses surfactantes são basicamente macromoléculas moléculas grandes de 2 nanômetros em média geralmente de ácido oleico e que funcionam como se fosse uma molinha que fica ali na superfície da partícula de tal sorte que você evita que elas formem agregados mesmo na ausência de um campo externo aqui eu tenho uma imagem nessa figura aqui dessas partículazinhas numa condição inicial em que os momentos de dipolo delas estão meio que arbitrariamente orientados no espaço cada um aponta por um canto assim e aí depois de um tempo em que eu aplico um campo na direção Z elas começam a se alinhar aqui então daqui pra cá eu tenho o meu alinhamento das partículas na direção do campo eu estou explicando o que está acontecendo na física da microestrutura desse material complexo que é um fluido magnético essa imagem é uma imagem de simulação computacional que eu fiz na minha tese de doutorado e aí você poderia falar o que isso tudo tem a ver com termodinâmica com propriedade com tudo isso bom a propriedade mais importante pra você entender o comportamento de um fluido magnético e consequentemente saber aonde você vai poder aplicar esse cara na solução de problemas reais assim só pra que vocês tenham noção fluidos magnéticos a gente pode usar pra tantas finalidades assim desde tratamento de câncer até controle de taxas de troca de calor em ambientes de microgravidade em naves espaciais então é um material que dá pra usar em muitos contextos mas pra você poder usar esse cara e resolver problemas aplicações tecnológicas você tem que entender como que ele funciona ali dentro e a magnetização é essa propriedade fundamental desse fluido magnético o que ela representa? ela representa uma média do alinhamento dos momentos de dipolo das nanopartículas na direção de um campo então aqui na figura A que seria isso daqui quando eu estou sem nenhum campo cada partícula se eu dou um zoom aqui vai estar ali alinhada numa direção eu tenho partícula que aponta pra baixo essa daqui partícula que aponta pra cima se eu tiro uma média ali desses cossenos diretores na direção Z do campo dá zero agora se eu aplico um campo depois de um tempo eu tenho já um valor não nulo de média na direção do campo aqui eu vou ter uma magnetização diferente de zero então por meio dessas simulações computacionais eu consigo tirar por exemplo uma curva olha que interessante dessa magnetização em função do tempo e isso que é interessante porque olha que legal aqui eu defini propriedade como uma característica macroscópica de um sistema para a qual você pode atribuir um número em um dado tempo sem ter que conhecer a história do sistema olha que legal essa curva de magnetização em função do tempo é uma curva que começa do zero então cada partícula ali alinhada em uma direção apliquei um campo as bichinhas vão interagir com o campo vai surgir uma força e um toque de interação campo-partícula de tal sorte que eu vou aumentando a minha magnetização essas curvas aqui são para diferentes tamanhos de partícula tá algumas demoram mais para responder outras são mais rápidas mas o fato é que por exemplo até aqui tipo azul eu tô num transiente inicial no qual a minha magnetização tá evoluindo ainda no tempo então nesse momento aqui num contexto termodinâmico de equilíbrio eu nem poderia chamar esse cara de propriedade uma vez que esse cara satura aqui ele pegou um stare station todo mundo saturou aqui ele saturou aqui eu tenho já o valor dessa propriedade aqui eu tô ainda sujeito a variações que são muito rápidas esse tempo aqui não tá em segundos ele tá já adimensionalizado isso aqui são unidades de tempos brownianos são tempos muito curtinhos tá então eu tô simulando uma coisa assim que é minúscula e quase que instantânea mas como eu tô simulando eu tô capturando né as mudanças físicas que ocorrem na microestrutura até que eu atinjo uma configuração de equilíbrio isso daqui pessoal na verdade cada pontinho desse num dado tempo ele já é uma média das projeções de todas as partículas da minha suspensão em cima de várias realizações numéricas simultâneas tem muita estatística pra fazer esse gráfico aqui mas fato é que depois de um tempo esse cara atinge um valor de saturação quando ele satura eu marco lá o valor pá isso pra uma certa configuração de campo aqui embaixo eu tenho o que seria esse comportamento do valor já saturado no tempo pra diferentes intensidades do campo então aqui por exemplo a figura B seria uma figura interessantíssima do ponto de vista termodinâmico porque a coisa meio que saturou no tempo e eu tenho já uma curva que representa como essas duas propriedades o campo que eu aplico que tá aqui também a dimensional em termos dessa camisa alfa ele vai se relacionar com a resposta do material que é a magnetização então aqui eu tenho uma propriedade definida magnetização já saturada no tempo por que que eu quis assim mostrar isso daqui pra vocês pra que vocês entendam o seguinte propriedade é uma invenção da nossa cabeça tá a gente humano inventou coisas que são quantificáveis e mensuráveis pra gente que tão associadas a uma dinâmica interna geralmente que pode ser tanto molecular quanto nesse contexto já numa escala que é pequena mas não chega a ser molecular porque as partículas são nanométricas né são muito maiores que as moléculas do líquido base então numa escala meio que intermediária mas ainda assim pequena de tal sorte que eu não tô vendo muito essas partículas mas eu sei que o comportamento coletivo estatístico médio dessa microestrutura ele vai levar a definição de uma propriedade macroscópica magnetização o mesmo vale pra temperatura pressão grandezas que a gente tá acostumado a medir no dia a dia a ter noção se são grandes ou pequenas nada disso realmente existe para a matéria o que a matéria tem é átomo e energia cinética todo o resto temperatura entalpia entropia pressão são abstrações humanas que estão associadas já uma coisa meio que média macroscópica e aí eu queria propor aqui pra vocês uma meditação e aí por que eu quero propor isso porque às vezes vocês pensem em casa sobre isso pergunta é o seguinte a viscosidade de um fluido viscoelástico poderia ser considerada uma propriedade termodinâmica segundo essa definição e aí eu esperaria dos meus alunos típicos de engenharia a seguinte reação a essa pergunta que porra é essa? o que você está perguntando? o que é um fluido viscoelástico? o que tem a ver? então pra contextualizar o que é um fluido viscoelástico? já que a gente está aqui brisando falando de ciência um fluido viscoelástico é basicamente um material que ele é um líquido só que dentro desse líquido ele geralmente vai ter alguma componente pequenininha que vai ter um caráter elástico então por exemplo uma suspensão polimérica uma suspensão de polímeros de polímeros que são na verdade longas cadeias elásticas dentro desse fluido seria um fluido viscoelástico qual que é o rolê do fluido viscoelástico? o fluido viscoelástico quando ele é cisalhado você aplica um cisalhamento um shear você começa a gerar modificações na microestrutura do material porque essas macromoléculas que estão ali dentro de polímeros vão meio que se alongar se esticar então ele tem uma elasticidade consequentemente ele tem uma resposta no tempo muito interessante assim e de tal sorte que pra eu conhecer pra eu definir direito a viscosidade do fluido viscoelástico no caso mais geral eu precisaria em tese conhecer todo o histórico de evolução temporal desse material pesquisem sobre isso na internet e aí em função da sua pesquisa vai atrás de modelos de fluido viscoelástico tenta entender isso daí medite sobre essa pergunta se um fluido viscoelástico se a sua viscosidade poderia ser considerada uma propriedade termodinâmica segundo essa definição o que eu posso adiantar pra vocês é que esse tipo de material que você tem que saber a história dele pra definir propriedade é muito complicado de definir propriedades de equilíbrio termodinâmico assim né eu tenho uma colega que faz pesquisa na USP e ela trabalha com suspensões vivas seriam basicamente fluidos que dentro da microestrutura tem assim algum tipo de bichinho então uma suspensão de vermes pequenininho bactérias e tal que chama de active matter matéria ativa uma grande dificuldade nessa área de matéria ativa de pesquisa é definir o equilíbrio termodinâmico pra você medir e definir propriedades desse material você tem um fluido que tá vivo quanto que vale a viscosidade dele? vai depender do comportamento coletivo das bactérias dos micro-organismos dos espermatozoides dos vermes que estão ali na sua microestrutura uma coisa muito interessante e tem a ver com essa questão de equilíbrio termodinâmico e definição de propriedades pois bem essa aqui foi a minha brisa da aula de hoje principal só pra gente terminar aqui essa aula eu não quero gravar aulas muito longas no canal nesse curso quero gravar aulas mais curtas tô fazendo aqui uma experiência porque eu sei que vocês são muito afobados e se tiver uma aula de moda eu já nem vejo o lance é pegar bizu é ir pra prova é mandar bem é tirar SS é receber do papai parabéns filhão você é um gênio você tirou SS você fica feliz seu ego fica inflado e você vai pra próxima não tem tempo a perder e aqui o meu rolê é outro a ensinar mas assim eu quero atrair as pessoas pro aprendizado então quero gravar aulas mais curtas tá bom uma outra definição importante tá é a diferença entre propriedades intensivas e extensivas né propriedades intensivas são aquelas que não são aditivas né e não dependem do tamanho do sistema então por exemplo temperatura pressão massa massa específica perdão massa não massa específica volume específico energia interna específica né por que que essas propriedades são intensivas porque se você pensa em temperatura por exemplo tem aqui essa caneta né se eu conheço a temperatura nesse ponto nesse ponto nesse ponto a temperatura da caneta não vai ser a soma das temperaturas individuais nesses pontos por quê? porque a temperatura não é uma propriedade aditiva extensiva é diferente de massa aqui eu tenho por exemplo um halteres né uma barra montada ou desmontada independente da configuração física desse objeto a massa dele separado ou junto é a mesma massa é uma propriedade aditiva extensiva depende do tamanho do sistema então massa volume e energia são propriedades extensivas por que que isso é importante? porque lembra que aqui em cima eu mostrei aqui o ciclo da minha caldeira né o diagrama temperatura e entropia e falei que pra eu entender esse cara como ele gera potência eu tenho que ser capaz de conseguir definir os estados termodinâmicos de equilíbrio 1, 2, 3 e 4 e aí como que eu defino um estado termodinâmico em termos de suas propriedades? essa é a pergunta final da aula e a resposta é o seguinte né como usar propriedades para definir um estado? a resposta é bom um estado termodinâmico ele vai ser definido a partir do conhecimento de apenas duas não mais do que isso só duas propriedades intensivas não pode ser massa volume e energia tem que ser temperatura pressão e independentes do meu sistema então por exemplo se eu conheço pra água temperatura e pressão e ela não está mudando de fase com essas duas informações eu vou automaticamente por meio de uma tabela termodinâmica ser capaz de saber a massa específica o volume específico a entalpia específica a entropia específica e todas as outras propriedades termodinâmicas significativas representativas importantes em função apenas dessas duas porque definindo duas propriedades intensivas e independentes eu tenho ali um estado termodinâmico definido por que que eu dei o exemplo de temperatura e pressão e falei se ela não estiver mudando de fase porque se eu estiver mudando de fase a mudança de fase ela ocorre a uma temperatura fixa então se está por exemplo a 100 perdão a uma atmosfera 1 atm eu sei automaticamente que se a água estiver mudando de fase a 1 atm a sua temperatura será a 100 graus celsius então assim na condição em que está mudando de fase temperatura e pressão não são independentes apesar de serem intensivas então se estiver mudando de fase eu precisaria de uma outra informação porque temperatura e pressão não definem nesse contexto duas propriedades que sejam ao mesmo tempo intensivas e independentes uma passa dependendo nesse contexto então vai ser muito importante que a gente consiga aqui nesse curso olhar consultar tabelas termodinâmicas para definir estados termodinâmicos e aí eu puxo o link para a próxima aula vamos aprender então a usar as tabelas termodinâmicas para determinar estados termodinâmicos de substâncias puras geralmente não é essa a ordem que você vai ter num curso convencional de termodinâmica geralmente num curso de termodinâmica convencional de engenharia você vai ter primeiro a definição das propriedades estado etc e tal e depois as leis eu vou fazer um parênteses entre as leis e as definições iniciais para ensinar vocês como consultar tabelas termodinâmicas porque isso vai ser muito importante para vocês e eu acho que você assim aprendendo um pouquinho a consultar tabelas termodinâmicas você adquire um sentimento melhor da ideia do que é um estado termodinâmico então na próxima aula a gente vai ver tabelas termodinâmicas e talvez a lei zero não sei eu não preparei a próxima aula ainda não estou aqui já pensando alto junto com vocês então galera eu queria finalizar essa aula por aqui acho que já foi muita coisa já queria agradecer vocês pela companhia pela presença nesse nosso terceiro encontro do curso de termodinâmica mandar um beijo no coração de vocês e até a próxima arro no coração de vocês Obrigado.